Eu falei, aqui eu vou viver do INSS, aposentadoria do INSS, isso aqui é uma desgraça, eu não quero isso. Aqui eu construo um patrimônio e não dependo do Estado, não dependo do sistema. Eu tinha alguns momentos de pensamentos e planejamento e o resto de execução, pra executar aquilo que eu planejei. Então, por exemplo, quero passar no Colégio Naval, vou estudar assim, assado assim, até tantas horas por dia, fiz o plano, o resto eu vou executar. É um lapso de pensamento e o resto... Um lapso de planejamento e o resto de execução. Consegui, entrei. No primeiro de 10 minutos, hum, alguma coisa tá estranha. Eu passei dois anos num limbo, até que interromperam o meu sofrimento. Quando me expulsaram, eu... Ufa, que alívio. Aí eu faço um novo plano. Qual o novo plano? Vou entrar na faculdade, tal, tal, tal. É esse o plano? Vou estudar. Executa, executa, executa. Passei. Beleza. Tô no plano. Passei. Só que minha faculdade começa em agosto. Eu tô em fevereiro. O que eu vou fazer agora? Vou arrumar um bico, vou arrumar um emprego pra ver o que que acontece. Aí vou nesse emprego. Chego nesse emprego e encontro essa mulher. Eu olho pra ela e falo, o que que é isso? Olha a confiança dela. O que que ela tem que eu não tenho? Olha como eu tô atrás. E aí eu falo, eu quero isso também. Quando eu falo, eu quero isso também, aí eu confronto. Mas peraí, meu plano é a faculdade. Opa, volto pro meu planejamento. Faculdade ou vendas? Eu faço uma escolha. Vendas. Vou abandonar a faculdade. Minha mãe entra e fala, Flávio, não abandona. Tranca. Tá bom, mãe. Tranco a faculdade. Tá até hoje. Quem sabe eu volte um dia. Aliás, eu acho que eu tivesse ido pra faculdade federal ser um líder sindical, alguma coisa do tipo. Nesse momento eu pensei, Fabi, não, faculdade não. Porque faculdade, por que que eu pensei em não faculdade? Eu vou levar cinco anos pra me formar, pra ganhar X. Aqui, nesse trabalho, se eu chegar gerente, eu vou ganhar X daqui a seis meses. Quando eu falo, eu vou ganhar X daqui a seis meses, eu penso, vou casar com a Luciana. Chego em casa, ligo pra Luciana e falo, vamos casar no que vem. Mas como? Cara, eu vou conseguir esse emprego, vou chegar a gerente e nós vamos casar. Sabe quanto tempo eu cheguei a gerente? Dois meses e meio. Uma meta de seis meses, eu bati em dois meses e meio e cheguei. Eu acho que a minha visão foi, deixa a Luciana ser o meu prêmio e o meu estímulo pra conseguir chegar mais rápido. Então, eu casei tudo. Aí tudo fez sentido pra mim. O meu novo plano foi, tranco faculdade, chego a gerente, me caso, saio de casa, começo a minha vida independente. Ano que vem eu caso, 1992, eu planejei. E a gente casou em 1992. Você depois se planeja, você só executa e para de pensar. Aí para de pensar, executa. Não pensa mais, é só... Você acha que tem muita gente, entre aspas, que tá ouvindo a gente que tá no colégio naval da sua vida? Acho que tem muita gente que entrou no modo automático, depois acha, se convence que não tem mais como voltar atrás. O que é outra bobagem. A gente sempre pode voltar atrás do que a gente quiser. Mas o cara não tem mais coragem. Ele se sente que foi tão longe que não dá mais pra voltar. O que não é verdade. E por que você acha que as pessoas ficam petrificadas nessa hora? O que elas se acostumam com o inaceitável. O ser humano tem uma capacidade de se adaptar, o que é bom. Ele consegue sobreviver, porque ele se adapta. A adaptação da espécie humana fez com que ele estivesse do topo da cadeia alimentar. Os dinossauros não conseguiram se adaptar. O ser humano conseguiu. Agora, o problema é que você também se adapta com aquilo que não deveria se adaptar. Você se adapta com coisas que não são aceitáveis. Imagina que você more na beira de um rio. E esse rio começa a feder. É horrível. Mas a pessoa se acostuma. Com cheiro, né? Com cheiro. É a casa dela. Então, essa adaptação ao inaceitável faz com que pessoas tolerem situações intoleráveis durante a vida inteira. O meu padrão de pensamento tem muito da minha preparação pro Colégio Naval até hoje. Isso, pra mim, me mostrou que eu consigo lutar por o que eu quero. Até eu conseguir aquilo que eu quero. O mais difícil que seja. Então, num dado momento, eu achei que o meu salto era abrir o meu próprio negócio. E eu abri. E não tinha o recurso todo pra abrir. Embora eu ganhasse bem, ninguém monta negócio com dinheiro do salário. E eu não tinha herança. Eu não tinha ajuda da família. Então, eu tive que lançar mão de dinheiro em empréstimo de banco. Com taxa de juros altíssima do cheque especial. 12% ao mês. Aquela história que a gente já conhece. Mas, na hora de dar esse salto, a pergunta era, eu sou capaz. Eu tinha certeza que eu era capaz de dar aquele salto. E não era uma certeza desvairada. Não era um positivismo barato. O que é o positivismo barato? É aquilo, vai dar tudo certo. Não dá tudo certo. Qual era o salto? Por que eu tinha essa certeza? Eu precisava fazer... Era uma certeza baseada em dados. Uma certeza baseada em informação. Então, eu vendia 600 matrículas por mês com o meu time lá. Pra eu dar certo na minha própria escola, eu só precisaria vender 100 por mês. Então, se eu vendesse 6 vezes menos do que eu já estava acostumado a vender, eu já dava certo. Então, parece menos loucura do que parece. Mesmo pegando um empréstimo caro. Nesse caso, era viável, né? Era viável. Eu tinha um planejamento. Eu já tinha experiência. Eu sabia como. Eu estava disposto a pagar o preço que fosse necessário. E era a hora de eu dar esse salto. Na tua cabeça, era loucura não fazer? A loucura era não fazer. Assim como a loucura seria ter ido pra faculdade. Assim como a loucura teria ser ir pro ensino médio. Quando eu parei o ensino médio pra fazer a preparação. Então, o meu pensamento, ele segue esse mesmo padrão. E é um padrão invertido do comum. E nessa época, gente, vocês que convivem comigo, sabem que eu trabalho bastante hoje. Sim, mas hoje eu não trabalho nada. Era perto daquela época. Naquela época, era cavalar. Porque se não fosse cavalar, eu não conseguia vencer a barreira social imensa que estava na minha frente. Então, o meu dia começava com cinco horas de desvantagem dentro de um ônibus lotado. E é importante as pessoas entenderem que ônibus é esse. Não é um ônibus bonitinho com ar-condicionado. Não, era um ônibus com 40 pessoas sentadas e 100 pessoas em pé. Muitas das vezes pendurado na porta. Com risco de morrer, cair e morrer. Essa é a vida de quem mora na periferia. Você está dentro de um ônibus lotado e um cara com sovaco em cima de você suando 40 graus no Rio de Janeiro. E você de gravata indo trabalhar, todo suado, com a camisa colada no corpo. Todos os dias. Essa foi a minha vida nesse momento. Nessa época, tinha que se cavalar. Então, assim, eu trabalhava no barato. Olha, eu saia de casa seis da manhã, pegava um ônibus seis da manhã, acordava às cinco e meia. E chegava em casa todo dia, acima das onze e meia da noite, meia-noite, todo dia. Atendendo cliente, pô. E atender um cliente à noite para fazer uma matrícula, Caio. Oito horas da noite em Ipanema. Aí ficava na entrevista até nove horas ou nove e meia. Saia de lá com a matrícula na mão, nove e meia, com a venda feita. Ia pegar... Eu sabe quanto tempo eu levava para chegar em casa? De Ipanema até a minha casa? Duas horas e meia. De nove e meia, duas horas e meia, meia-noite. Chegava em casa meia-noite para acordar às cinco horas da manhã do dia seguinte. Então, era cavalar. Cavalar. Para quê? Para conseguir sair daquela realidade. Flávio, se você pudesse deixar uma caixa de ferramenta para a galera. Porque sucesso é uma parada muito subjetiva, né? Mas para a pessoa chegar no objetivo que ela se propôs a chegar. O meu processo, ele começou com a rejeição do caminho tradicional. Eu desejei o caminho tradicional e tive sucesso no caminho tradicional. Eu fui um aluno de sucesso. Passei em concursos dificílimos. Ou seja, eu fui um vitorioso no modelo convencional. Entrei nas melhores faculdades. Foi quando eu decidi sair do caminho tradicional. Ou seja, um cara que estava dando certo no modelo. Eu estava dando certo no caminho tradicional. Só que eu olhei o resultado que ele daria na minha vida. E quando eu conheci... Olha, eu não tinha referência. Quando eu conheci aquela mulher que fez a apresentação, que eu olhei. Quando eu conheci um outro caminho, eu falei, cara, esse caminho é muito melhor. Mais rápido. Posso ganhar o que eu quiser. Então, eu escolhi um caminho não tradicional das vendas, que depois me levou ao empreendedorismo. Só que antes eu rejeitei o caminho tradicional que eu estava nele e tendo sucesso nele. Então, eu penso que não tem conciliação. Ou tu está dentro da gaiola, comendo alpiste todo o quinto dia útil. Ou você está fora da gaiola voando, sem nenhuma garantia do que você vai comer. Mas você é dono do seu destino voando fora da gaiola. Isso eu enxerguei com 19 anos de idade. Quando eu entendi e fiz uma escolha. E falei, aqui eu caso com a Luciana daqui a seis meses. Aqui é daqui a sete anos. Aqui eu ganho uma grana daqui a um ano. Aqui é daqui a dez anos. Se tudo der certo. Aqui eu não tenho garantia de nada. Aqui eles dizem que eu tenho garantia de alguma coisa. E eu ainda não tinha descoberto que estabilidade não existe. Mais pra frente, eu percebi que aquilo ali não tinha garantia nenhuma também. Então, eu fiz uma escolha consciente. Eu falei, aqui eu vou viver do INSS. Aposentadoria do INSS. Isso aqui é uma desgraça. Eu não quero isso. Aqui eu construo um patrimônio e não dependo do Estado. Não dependo do sistema. E aí eu criei a imagem do sistema na minha cabeça. Porque a marinha representava o sistema pra mim. O sistema é um formato onde você tem que se enquadrar. Eu não quero me enquadrar.